É sério isso? É sério isso? Estamos indo B F*** F***, vamos ver novamente Estamos smasso, vamos continuar Ah, uma janela de garagem Tá ligado que essa é a kill que a maioria pina, né? Agora vai Estou plantando por muito tempo Pode ir tranquilo que essa vai dar pro nada Passou, passou Deixei passar, deixei passar Como a jeta chegou na frente do site? Jumpe Ela põe? O ataque Não tem Não tem Não tem O meu mente dele 7 balas O meu mente dele F*** 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 Vou dar um prefire aqui, ver se eu pego alguém Tô nem usando as minhas especiais Tô nem usando as minhas especiais, mano F*** uma flecha Tem um long aqui Long B Tô indo Tô indo Tô rogando o pé Ok, meio isso aí Peguei essa rapaziada no meio Que isso? É... É o long lá É Nossa, eu tô com a... Esse cara fica sempre no mesmo lugar Tá passando aqui, velho É, ela tá aumentando Morri, velho Não acredito 2x2 Matei um minuto Tô mal Tira a cara Matando, velho Tem mais um ataque Tem mais um ataque Tô chegado Vai, vem um da... É um pra lado Tem mais um ataque Tem mais um ataque Puxa Boa Nossa, jogou muito, velho Obrigado Tá na, tá na, tá na Tá na Tá na Boa, boa, boa Nice guys Ainda Nossa, meu parceiro Esse cara tá me pegando aqui, velho Peguei no meio Vou tapar pro meu bomb Tô no meio ainda Tô no meio ainda Nesse cara Quebrado com a trepe Hmm Eu estou atento Nice, vim da O primeiro 4Kzinho da da Run Que ele... É o fato Tem um salvar aqui Nossa, todo mundo aqui Todo mundo Todo mundo aqui Meio Meio É Vou até pela base Phoenix menos 87 Ele comprou, não, não comprou não Esse bagulho é roubadaço, véi, para aí Ele tacou, gente Roubadaço Mais ou menos direitinho Que isso? Pra se matar Eita, pô Cara, eu achei que era eu jogando aqui, ó Poggers Dois mid Tudo no banheiro Banheiro, hein, tá Abri? É, não fui, não fui, não fui Tá, agora vou, agora vou Ó Caramba Matei Sage Aqui Tá no hook Hook O hook O ultimo jogador O ultimo jogador Entrega, véi Só pra usar ele de base mesmo Só pra... Ele não vai querer falar nada, se ele falar ele vai tomar... vai ser linchado ele Eu tô indo bem Eu tô indo bem Caralho, esse aí é bugado Vai ser bugado Tem as frestas aí, vacinado Tem as frestas aí, vacinado Tem as frestas aí, vacinado Tem as frestas aí, filho Que isso? Ô garota Passa porra Outro Quem? Seu Mas agora o Haki mandou mal ali também, mano Nozinho aí, nós... Coates É só uma fica dessa Que isso que é Não tem nada pra cagar esse Pesquei o 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 É Que Deus Hoje tá no meio Parece do lado do tempo O O O O Acho que tem um rapé Aí Vamos virar Vira 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 pra lá Nossa, o cara é troll Vai ser bem rápido Safada, velho Safada Antes de marcar, mano Você tava sem O que? Tem o KUKA? KUKA? Ah, um veio pra nossa base A JET tá menos 60 Dentro do O outro veio na nossa base Nossa O que? 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 O que?